O saldo de empregos com carteira assinada no Brasil em março foi positivo, com mais de 136 mil postos de trabalho criados no período. O resultado é a diferença entre as admissões e os desligamentos durante o mês. Em março, o Brasil contabilizou um total de 41,2 milhões de vínculos seletistas ativos, 0,33% a mais do que o estoque do mês anterior. E no acumulado do ano foi registrado o saldo de 615.173 empregos. Os dados do novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados nesta quinta-feira. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.